As notícias que você não pode perder hoje na internet. Vamos ao número 3. Bom, vocês já sabem que Glaze Hoffman perdeu meu coração no Twitter. E quem tem é ele, Marco Maia. Ele já sabe que está sendo stalkeado por mim, porque, enfim, ele ganhou meu coração. E eu não consigo parar de olhar o Twitter deles. E aí ele arrumou uma ajuda profissional. Agora perdeu totalmente a graça. Mas eu estou olhando os tweets mais antigos. E mais antigos, tipo de ontem, que eu também não tenho todo esse tempo para jogar fora, né, Brasil? E aí eu descobri o seguinte. Marco Maia estava, tipo, anteontem, indignado, com uma campanha da Dove que indignou o mundo alguns meses atrás. Vamos dar uma olhada. Gente, vocês lembram dessa campanha que causou o maior furor no mundo? Porque mostrava a moça que passava o Dove e mudava de pele. E o mudar de pele era mudar de negra para ruiva. Então, Brasil, este é o Twitter que indignou Marco Maia na última segunda-feira. Cá entre nós, cá entre nós, eu acho que ele começou a usar o WhatsApp, o Twitter, na semana passada. E ele está, assim, amando a novidade. Eu quero aqui fazer um pedido em nome de toda a equipe, a protagonista, Marco Maia. Não deixa mais a sua equipe fazer isso super bonitinho, super certinho. Por favor, de coração, volta a twittar para nós. Número 2. Brasil, quando eu falo para vocês que as coisas acontecem sempre de brincadeira e quando elas começam a ficar sérias, elas acontecem em Cotia. Para quem não sabe o que é Cotia, vocês que são aí do Paraná, do resto do Brasil, Cotia é o local de São Paulo onde as coisas ficam sérias. Você pode nunca ter ouvido falar de Cotia, mas Cotia é o lugar onde as coisas começam a ficar sérias no Brasil. A coisa pode estar esculhambada, mas quando começa a ficar séria é em Cotia, que é uma pequena cidade, majoritariamente rural. Tem vaca na rua, em algumas vezes, mas, enfim, aqui é seriedade. E eu quero, enfim, dar os parabéns a Jair Bolsonaro, que está montando seu ministério, porque ele escolheu para o seu ministério alguém que reside em Cotia. Alguém que tem um filho na mesma escola que o meu filho. Alguém que é praticamente meu vizinho, que faz mercado no mesmo mercado que eu em Cotia. Que compra nas mesmas lojas em que eu peço fiado. Se ele pede fiado, eu não sei. Mas, enfim, a sociedade de Cotia agradece a Jair Bolsonaro por indicar alguém de Cotia para o seu ministério. Vamos ver quem, Brasil? Olá, frota. Parabéns, felicidades, ok? Se você quer me ver presidente um dia, eu quero te ver ministro da cultura. Já imaginou, cara? Valeu, frota. Um abraço aí, felicidades. Brasil é Cotia. A gente é que é brother, entendeu? A gente é que se dá as mãos. Frota. É o mito de vocês que escolheu o Brasil.